Sabendo que isso que a gente vai passar é uma coisa que a gente está utilizando no Atleta Pro que vai melhorar o treinamento dele. É bem desconfortável. Vamos fazer hoje o que o William vai fazer pela primeira vez o Chinese Roll. Um pós-treino, um trabalho de flexibilidade. Aí sim, mais puxado, essas coisas são diferentes. O importante aqui é manter. Salve, salve, galera do Integral TV. Eu sou o treinador Vitor Capial. Estou aqui com meus amigos Fabrício Pacholocchi. Fala, galera. William Martins. Hoje vamos passar dicas de costas. Mas hoje não vamos só indicar exercícios para você fazer durante o treino. A gente vai passar para o William um pouquinho de mobilidade e ativação que vocês devem fazer aí em casa e que vai melhorar muito o rendimento de vocês no treino. Galera, a gente vê muito no treino de dorsal o pessoal falando que não consegue ativar bem o dorsal. É comum as pessoas saírem no treino de costas, sentindo muito bíceps, sentindo muito antebraço. Então, isso pode acontecer por falta de mobilidade, por falta de ativação da musculatura. Então, a gente vai passar alguns detalhes importantes para vocês estarem fazendo já antes do treino para preparar a musculatura para vocês conseguirem ativar melhor o dorsal de vocês no treino. Algo que é muito comum é o atleta ter o peitoral encurtado, o peitoral é muito denso e esse peitoral muito denso acaba limitando ele a fazer uma boa adução de escápulas. Então, ele vai fazer uma remada, o ombro acaba rodando. Faz a rotação sozinho, né, Pacho? Tracionando e ele não consegue contrair bem a sua dorsal. Então, o que eu gosto de fazer? Chega na academia, faz o aquecimento, vai lá, faz umas puxadas, faz umas remadas e antes de começar o treino, eu indico ele fazer um alongamento para a peitoral. Então, vamos lá, Môncio, eu vou mostrar três posições aqui que vocês vão conseguir alongar o peitoral como um todo. Pode ser. Então, primeiro aqui o braço estendido. Então, aqui, braço estendido, ele vai rodando e vai, né, no limite ali onde começar já a pegar, começar a sentir. Segura quanto tempo cada vez? 15, 20 segundos. Então, aqui, vamos fazer duas séries de 15 e 20. E não faz força contrária, deixa o peso do corpo levar. Fica só. Aí, ó. Aqui não vai ser um trabalho de flexibilidade, não vai ser o máximo do alongamento dele e a gente vai ficar um tempo um pouco mais reduzido. Eu sugiro, num outro dia, se você tem encurtamento de peitoral, você fazer após um treino de costas, após um treino de inferior, é importante que você não faça isso depois de um treino de peito. E vir e fazer daí sim um trabalho de flexibilidade. Onde você vai estar fazendo esses mesmos movimentos, mas por um período maior e buscando mais amplitude, indo mais no limite da dor. Aí, eu indicaria aí umas três séries de 50 segundos. Segundo movimento que eu gosto, aqui, ó. Cotovelo na altura do ombro. A mão, o braço, em relação ao antebraço em 90 graus e roda. Isso. Pacho, lembrando também que tem muita gente que negligencia os alongamentos, a mobilidade antes do treino, falando que isso vai prejudicar a hipertrofia. Gente, pelo amor de Deus, isso é um mito que eu já vivi na época que eu estudava, que eu ouvia muito falar isso. Mas você fazer o treinamento, fazer um pouco de mobilidade, um pouco de alongamento, vai melhorar muito no seu treino e vai cuidar muito das suas articulações. Então, não tenha medo, não ache que você não vai conseguir uma hipertrofia porque você está fazendo um trabalho de mobilidade e um pouquinho de alongamento antes. É necessário para uma boa saúde articular e você continuar seguindo os treinos sem ter uma lesão. A gente está falando aqui em um alongamento. Isso que eu citei para vocês em pós-treino seria um trabalho de flexibilidade. Aí sim, mais puxado, essas coisas são diferentes. Último aqui, mão na nuca, cotovelo e gira. Vou passar uma mobilidade também para o Willian, que eu gosto muito antes de treinar costas, que é uma mobilidade torácica. Eu acho que faz muita diferença. Eu mesmo, Pacho, quando vou fazer movimentos básicos com muita carga, por exemplo, back squat, front squat, deadlift, se eu não fizer a mobilidade torácica, eu não consigo entrar e fazer o movimento. Não tem como. E essa mobilidade torácica é interessante, inclusive, nas poses dos atletas. Muito! O cara vai fazer uma pose de duplo bíceps de costas, ele travou a perna lá e ele acaba, para conseguir fazer a pose, é rotacionando o quadril, o que acaba matando a pose. Perfeito, Pacho, perfeito. Eu vejo muito isso. A pessoa não tem uma mobilidade torácica e na hora que vai tentar fazer a pose, por não ter essa mobilidade, você acaba se comprometendo e você deixa seus pontos falhos mais expostos ainda. Com certeza. Pode deitar aí no chão, Willian. É difícil até para o cara deitar, velho. Você está vendo? Barriga para cima. Barriga para cima. Fica de lado. Isso. Traz o joelho um pouco mais para cima, aqui os dois. Isso. Aí. Já estralou. Você viu, né? Já. Ó. E agora você abre a mão lá. Estica a mão, abre. Isso. Abre, abre, abre. Já vai estralando tudo, ó. E aqui também você já vai alongando mais o peitoral. Volta lá. E aí, eu já vi você fazendo isso aí com o Rafa. O Rafa, quando ele está agachando, volta lá, ele sente, e ele está sentindo a lombar amarrada, muita dor, a gente sempre passa a Mackenzie, né? Só que o Rafa, quando eu faço a mobilidade torácica, já ajuda na hora, na hora. Então, eu gosto bastante de fazer com ele também. Pode trocar. E você se solta, né? Eu sinto também, ô Pacho, principalmente na hora de remar. Se eu não fizer uma mobilidade torácica, eu sinto a dorsal muito mais presa na hora do movimento, na hora de você conseguir trabalhar com o máximo de amplitude. Então, para você trabalhar com mais amplitude, com mais eficácia, você precisa ter a mobilidade. Bora. Acho que todo treino, né? Tem que ter uma preparação para o treino. Então, não chegar para o treino, eu vou fazer uma série de aquecimento no exercício e já vai no pau. Tem que ter esse preparo. Mais costas e pernas. Você se sentindo bem? Principalmente costas e pernas. Vocês vão precisar dar mais atenção. Fica mais de lado. Chega aí na academia, deixa 10, 15 minutos para fazer um trabalho. Tenho certeza que vocês vão entrar para o treino muito mais preparado, com a estrutura muito mais preparada, muito mais ativada e vão conseguir ativar melhor e fazer um treino mais eficiente. E é uma coisa que eu gosto muito. Como ele falou, antes do treino, a gente precisa de certas preparações. Então, ativação com elástico, principalmente para a dorsal, eu acho muito eficaz, porque como o Pacho falou, a gente recebe muitas reclamações da pessoa não sentir, não ter aquela conexão com a dorsal. Então, você fazendo um trabalho de mobilidade, de alongamento e depois fazendo um trabalho de ativação, eu tenho certeza que o seu treino vai melhorar muito e você vai conseguir se conectar mais com a musculatura, algo que vai ser trabalhada. O William é isso aqui, o William tem vindo todo dia, ele vai tendo a costa, ele chega, ele tem dado bastante atenção nisso. Na hora que ele for voltar a competir, a gente não vai revelar já, mas quanto ele melhorou a dorsal. Sim, sim. Às vezes as pessoas não dão importância, né? Porra, o negócio é erguer peso. Porra, é erguer peso, mas tem que estar preparado para isso. Exato. E outra coisa, né, Pacho? Quando a gente chega no nível alto do esporte, são pequenos ajustes que vai fazer você melhorar. Então, assim, William, provavelmente, antigamente eu acho que você não fazia um trabalho de mobilidade, de ativação. E você conseguiu chegar nesse nível. Hoje, se a gente conseguir incrementar isso, você vai conseguir progredir. Então, isso é muito importante as pessoas saberem que também os atletas de alto rendimento, os atletas pró, igual o William é, também negligenciaram por muito tempo. Mas dá tempo de você conseguir consertar isso e é o que ele vem fazendo, vem melhorando muito o físico dele. Eu vou até deixar aqui para colocar no vídeo duas fotos do William de quando a gente começou a trabalhar e depois de quando ele ganhou o procard dele. Onde a gente vê claramente na foto de quando a gente iniciou, como ele ativava muito mais trapézio posterior de ombro e o restante da musculatura não era bem ativada. O William, ele já tinha, ou ele já sabia que o dorsal era um ponto fraco. Ele já marretava, ele trabalhava isso. Mas essa musculatura não estava sendo bem ativada. Então, são diversos detalhes que a gente cuidou em execução de exercício, mas também esse preparo da musculatura para ele conseguir melhorar e chegar naquela condição que ele estava ali, foi de abril para agosto, né? Essa evolução que a gente vai deixar aqui. E depois agora, com mais um ano aí quase marretando, não, vai dar dois anos, né? Dois anos. Dois anos que a gente está trabalhando depois dessa foto do procard, então vocês imaginam o quanto ele tem evoluído agora. E a mobilidade era bem pior, né? Bem melhor. Eu não conseguia nunca girar aqui, né? Fazia todas as puxadas, girando, superando. Fazer uma rotação. O William não conseguia fazer um pulley aberto, ele não conseguia entrar na barra. A gente naquela época, foi começando o trabalho de mobilidade, mas a gente fazia o pulley unilateral para ele conseguir puxar e ativar. Eu lembro que você mandou lá no grupo desse trabalho. Isso que é legal, Pacho, das pessoas estarem sabendo que isso que a gente vai passar é uma coisa que a gente está utilizando no Atleta Pro que vai melhorar o treinamento dele, que é um ponto específico do treinamento dele. Então as pessoas, pô, façam. Testem em vocês, testem em seus alunos, procurem saber por que você está fazendo isso, que com certeza eu acho que vai ter uma melhora muito grande. O que eu mais vejo são pessoas negligenciando ainda o assunto de mobilidade e alongamento, achando que para ficar forte é só levantar peso, é só old school, é só carga. Não é assim, gente. A gente tem que saber trabalhar porque é muito importante que o seu atleta consiga fazer isso por muito tempo. Longevidade no esporte. O importante aqui é ele manter preservada a curvatura lombar dele. Então isso aqui é importante porque vai ter uma ativação melhor do dorsal. Vamos começar primeiro só deixando alongar. Aqui, mantém o lombar. Então ele vai deixar alongado, estirado. Fica aqui por 10, 15 segundos. Depois ele vai fazer 10 movimentos fazendo como se fosse um pule unilateral. Ele vai puxar fazendo somente a depressão da escápula. Começa. Isso. O cotovelo fica fixo. Isso. Então ele deixa subir, alonga e esmaga. Segura. Sempre mantendo bem aqui. Faz em torno de 10, 12 movimentos e daí vai para o outro lado. E alonga, né? Isso, alonga. Na hora que alongar, dá até para fazer isso aqui. Vou mostrar por aqui, Matheus. Mantém a lombar. Vou mostrar por aqui, ó. Aquela alongada a mais lá. Isso, ó. Isso. Ele mantendo a lombar, ele gira um pouco o tronco para ainda alongar um pouco mais. Se você quiser jogar essa mão lá para dentro, você vai se sentindo mais ainda. Volta na posição e faz. E o bom que quando a gente passa um exercício desse de ativação, você consegue corrigir. Porque pelo que você falou, o William fazia as puxadas muito errado. Então ele já meio que se conecta neuromotor. Então assim, ele já entende automaticamente que é esse movimento que ele tem que fazer. Então esse movimento que ele está fazendo aqui de pré-ativação é o começo do exercício. Então você acaba deixando automático na sua cabeça para toda vez que você for fazer, já conseguir fazer de uma forma melhor, eu acredito. Aí eu sugiro que vocês façam aí umas três séries de 10, 12 repetições para cada lado. Aí sim, depois do alongamento, essa pré-ativação, o dorsal vai estar mais preparado para o treino. E agora a gente vai conhecer um exercício aí pouco utilizado, que eu vejo o Vitor utilizando bastante. E é bem eficiente. Vamos fazer hoje aqui, o William vai fazer pela primeira vez o Chinese Roll. Sear Roll, remada foca. Aqui eu vou usar um apoio para frente, para ele ter mais essa amplitude de conseguir fazer o movimento. O William deu sorte, porque aqui a gente tem o apoio de prender o pé. Então ele vai ter um pouco do apoio dos membros inferiores, para manter mais a execução dele certa. Se ele não tem esse apoio dos pés, fica muito mais difícil. Comece fazendo esse exercício, William. Remada, eu quero que você puxe e a barra suba e desça na mesma direção. Não quero você trazendo mais para o umbigo. Só sobe ela. Isso. Pega ela mais aberta. Aí. Ó, isso aqui está tendo dificuldade, William, para tirar? Por ser a primeira vez no exercício? É bem desconfortável, porque você tem que manter os eletores toda hora ativo. Puxa mais, William. Eu gosto de trabalhar a Chinese. Puxa mais, mais, mais. Vamos? Bem, bem difícil, né? Por que eu gosto de trabalhar a Chinese? Você trabalha muito bem os paravertebrais, que eu vejo que a galera tem uma dificuldade de trabalhar. E eu gosto de usar como se fosse uma progressão para remada. Quando você chega na remada curvada, chegou uma época que eu não conseguia passar dos 180 quilos na remada curvada. Só que eu, incluindo o Chinese Roll, nos meus treinos, eu fiz uma progressão para depois, quando eu chegasse lá na remada curvada, os meus eletores, toda a minha musculatura acessória estivesse mais preparada para conseguir fazer com uma carga um pouco mais elevada. Pacho, o que você acha desse movimento? Você já utilizou alguma vez? Cara, eu utilizava numa academia, quando eu comecei a pensar em competir, eu treinava numa academia que era bem limitada. Então, a gente tinha pule e tinha remada abaixo, só para costas. Então, eu acabava adaptando. E na época, eu tinha muito problema com o lombar, minha lombar incomodava muito. Então, era um exercício que eu conseguia fazer. A gente consegue ter uma boa ativação do paravertebral ali, mas sem... Você sentia tanto a lombar igual numa remada curvada. Então, como eu não conseguia fazer remada curvada, eu acabava adaptando ela. Isso? Eu não conhecia por esse nome, mas eu já fiz ela. Como se fosse uma adaptação. Não, você pegou e falou, vou fazer uma adaptação. O que eu fazia? Aqui, pessoal, a gente colocou um step, esse caixote e é a pranchinha. 90 graus, é isso? É a prancha de abdômen, né? A prancha que a gente realiza abdômen. Lá, o que eu fazia? Eu colocava dois caixotes grandes e o banco reto. O banco de supino, sim, eu utilizava desse jeito também. E aí, fazia lá. É que aqui, a gente acaba tendo o apoio dos membros inferiores, que facilita um pouco mais. Mas, Pacho, eu gostei muito desse ponto que você falou, porque eu tento ver por isso também. Quando eu tô numa periodização, ou o meu atleta tá numa periodização, e eu tô ali trabalhando a remada curvada, e no treino de costas ele tá sentindo muito quadrado lombar, eu venho um pouco pra cá. Porque aí eu continuo trabalhando o que eu quero e dou uma aliviada ainda pra ele. E o que eu consigo fazer? Esse trabalho de paravertebral. Porque, pra mim, trabalho de paravertebral, trabalho de core, é extremamente importante. E a gente não vê a galera fazendo. Então, assim, você trabalhar seu core, sua linha de cintura, seu paravertebral, musculatura acessória, vai fazer você treinar ainda melhor. Vocês viram um Willian com um peso relativamente leve pra ele. E não que ele teve uma dificuldade em fazer, ah, e foi muito difícil. Não, mas teve uma dificuldade por ser a primeira vez no movimento. Primeira vez fazendo esse exercício. Então, assim, se você continuar fazendo, você vai ter uma melhora muito grande. E é um exercício, assim, que eu adoro e tá sempre em todas as minhas periodizações de treino. Vou colocar essa semana aí pro Willian e pros Ankers, vamos ter um pouco de charnis. Trabalha bem isométrico, né? Vou voltar a fazer ela também. É interessante a ideia da gente, quando a gente pensou nesse quadro aqui, nessas nossas dicas, o principal deles era ressuscitar alguns exercícios como essa. Que são eficientes, mas acabam ficando esquecidos. Acho que é isso, né? É isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem nos comentários o que vocês querem saber mais sobre treino comigo e com o Pacholok. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que estão compartilhando e acompanhando o nosso trabalho. Os! Valeu, galera. Obrigado por acompanhar a gente. A ideia aqui é trazer muito conteúdo e muita informação pra ajudar você. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.